Para ter a melhor matéria-prima, é preciso ir longe, mais especificamente, dentro de um vulcão. Dando continuidade à nossa visita aqui da S Retros hoje na área de extração de minério aqui da unidade de Corto Feliz, o Toninho vai explicar um pouco sobre o que é a rocha e como é feito o processo de extração dessa matéria-prima que é usada nos loteamentos da S Retros aqui em obras listradas em rodovias. Bom, hoje o nosso material aqui é o basalto, é o material que a gente explora. O basalto é proveniente de erupção vulcânica. Hoje nós estamos aqui no centro do cone do vulcão, que há milhares de anos atrás, ela lava a vulcânica e após o resfriamento, aí deu-se toda essa rocha que a gente tem, que a gente usa como matéria-prima. O processo começa com a furação da rocha, depois a gente preenche com dinamite e detona. É feito basicamente uma vez por mês, a gente atende a programação do mês seguinte de produção, é monitorado pelo exército, é monitorado também por engenheiro do grupo base, o engenheiro de Minas, que controla todo esse processo também aí de detonação. Após detonado, vocês vão ver que a pedra fica no tamanho menor, né? Para a gente começar o carregamento e levar para a produção. Recentemente fizemos uma parceria com a John Deere, atua aí com uma linha de carregadeiras, escavadeiras, equipamentos voltados diretamente para a produção mesmo. Então isso é o que nos ajuda muito a manter o nosso padrão de qualidade e produção. A gente transporta essa pedra até um habitador primário, onde cada um vai cair na pilha com o tamanho dentro das normas especificadas. A pedra é um dos itens de maior consumo, junto com os outros agregados. E quando você tem uma tecnologia, um estudo em cima do que você produz, você melhora a britagem, você desenvolve um produto que você acaba economizando no fim da sua obra. Como eu falo, o grupo base, ela presta muito pela inovação, pela tecnologia de ponta, né? A gente não precisa mais trabalhar com paiode dinamítica, então a gente passou a usar a emulsão, ela é um preço mais acessível e ela tem um poder de detonação bem maior do que as bananas dinamíticas. Então o nosso processo, ele fica mais seguro e o custo mais baixo. O que a gente pode tirar aqui como experiência e como uma lição para nós, é que todo o investimento que o grupo base faz hoje na produção e extração da parte de britagem aqui, gera um custo reduzido aí e faz com que esse material chegue um custo mais acessível para nossos clientes. Exatamente. Nós investimos para melhorar o seu negócio. Obrigado, Toninho, mais uma vez. Obrigado, Gaspar.